Olá! Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você sabia que dá para fazer um mousse super cremoso, delicioso, sem usar leite condensado ou creme de leite? Se você quer saber como, fique comigo até o final desse vídeo. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. 300 ml de água gelada. Aqui eu tenho duas xícaras bem cheias de leite em pó. A medida de cada xícara é 240 ml. E um pacotinho de tang sabor uva de 25 gramas. Você pode usar um outro suco ou outro sabor da sua preferência, mas tem que ser 25 gramas. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar a água gelada. E vou colocar o meu leite em pó aqui dentro. Vou tampar o meu liquidificador e vou deixar bater aí de 1 a 2 minutos. Ingredientes bem misturados. Agora com o meu liquidificador em movimento eu vou colocar o suco. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou passar para o meu recipiente. Quero mandar um abraço para a Deise Silva de Campo Belo do Sul de Minas Gerais. Jéssica Ferreira de Ubá, Minas Gerais. Dicas e Delícias do Pará. Luciana Cavalcante de Fortaleza, Ceará. E Fátima Ângela dos Santos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ó, Minas Gerais em peso, tá? Um abração a todos. Agora eu vou levar para a minha geladeira. Vou deixar aí de 1 a 2 horas. Depois eu volto para falar com vocês, tá? Ó, gente. Eu deixei 2 horas na geladeira, tá? Ou você pode deixar 1 hora no freezer. Quanto mais tempo você deixar, mais firme ele vai ficar. Quer receber um abraço meu no próximo vídeo? As 5 primeiras pessoas que colocassem as 3 coisas. O nome, a cidade ou o país. Eu colocarei no próximo vídeo. Eu falarei o nome, tá? Então vamos lá. Vamos ver a cremosidade? Vou pegar aqui, ó. Ó. Olha só. Ó, gente. Ficou bem cremoso, ó. Fizer um pouquinho mais duro, coloca menos água, tá? Uns 50 ml a menos. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, ó. Tchau, tchau. E aí